Olá, bem-vindo ao canal. Venho com esta notícia triste. Infelizmente morre influencer famosa de 19 anos, Maria Sofia Valim. Ela morreu após passar por um transplante de fígado. Já peço que deixe o like no vídeo. Se inscreva se for novo ou nova no canal. Ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Vamos para a notícia. Maria Sofia Valim, de 19 anos, morreu no sábado após passar por um transplante de fígado. Ela tinha um problema no órgão e conseguiu um na fila de transplantes, mas não resistiu à cirurgia. A jovem era influenciadora, tinha quase 100 mil seguidores e era a filha mais velha do prefeito de Calcaia, no Ceará, Vitor Valim. O pai de Sofia, que também apresenta um programa na TV local, publicou em suas redes sociais que o organismo dela não resistiu ao transplante. Ele não forneceu mais detalhes do que ocorreu, nem informou a causa da morte da filha. O político divulgou que a filha estava passando por uma situação grave de saúde e precisou entrar na fila do transplante de fígado na manhã do mesmo dia. Sem dar mais informações do quadro médico de Sofia, ele pediu orações pela família e todos que amavam a jovem. — Hoje venho, mais uma vez, compartilhar um momento difícil que estou vivendo ao lado da minha família — escreveu o prefeito. Dois dias depois, Valim informou que a filha tinha conseguido um doador compatível devido à urgência do seu caso. Ela passou pelo transplante na manhã de Quinta e a cirurgia havia sido realizada como excitou. — Contudo, as próximas 48 horas ainda serão de observação para saber se o corpo de Sofia aceitará o novo órgão — esclareceu. Mas, infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer. Nas redes sociais, Sofia costumava compartilhar a rotina e viagens. Entre os lugares visitados pela jovem, estavam a cidade de Miami, no estado norte-americano da Flórida, Flórida, Florença, Milão e Veneza, na Itália, México, Mônaco, Lisboa, em Portugal, Fernando de Noronha e Rio de Janeiro. Sofia também compartilhava a rotina de treinos na academia, cuidados com a pele e looks. A jovem, que sempre mostrava as roupas que usava, tinha itens de marcas de luxo na lista de desejos e chegou a brincar que o trabalho dos sonhos seria receber presentes da Dior e Prada. Uma jovem brilhante que, infelizmente, nos deixou que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os entes queridos. Que Deus abençoe a todos.